Na décimo sexto temporada da aclamada série policial NCIS, a equipe de investigação da Agência Federal de Washington continua investigando os principais crimes envolvendo a Marinha dos Estados Unidos e o corpo de fuzileiros navais. Agora, com o agente especial supervisor, Leroy Getrogibis, Mark Harmon, em nova posição, a equipe do NCIS investiga até a pista mais insignificante em busca de soluções para casos antigos e novos da trama, que está de volta ao AXN, a partir do dia 26 de março, às 22h. Após o sequestro do diretor Leon Vance, Rocky Carroll, no final da temporada anterior, Gibis assume provisoriamente o cargo de diretor interino do NCIS, ao mesmo tempo que precisa conduzir seus agentes nas novas missões. Logo no primeiro episódio, Gibis e sua equipe reúnem todas as habilidades numa busca incansável provém-se em todas as partes do mundo. O 16º ano de NCIS ainda traz revelações surpreendentes sobre a morte de Ziva David Cote, de Pablo, e os casos que estavam sendo investigados pela Agente Especial na 13ª temporada. Outra novidade é que com a saída da excêntrica personagem Abby Cioto, interpretada por Paula Iperret nas 15 temporadas anteriores, a atriz Diona Rizouver, que já havia feito participações na série e como a cientista forense, Cassia Ines, passa para o elenco regular. A tensão aumenta com a chegada de novos casos, entre eles, o de um criminoso que busca vingança e ameaça acabar com os Estados Unidos, o de vizinhos peculiares de um tenente da Marinha que são os principais suspeitos de um assassinato e o de Washington sendo tomada por uma onda de ataques explosivos. Caberá somente a equipe do NCIS desvendar todos os crimes e impedir que mais mortes ocorram na cidade. Na nova temporada apenas dois dos cinco membros originais, Mark Harmon e David McCallum, permanecem no elenco. Juntam-se eles, Sean Murray, Emily Wickersham, Brian Dietzen, Wilmer e Maria Bello. NCIS 16, Temporada Classificação Indicativa, 14 anos CIS 16, Temporada Classificação Indicativa, 14 anos